Salve, salve galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Dauta Garcia aqui, de volta com mais um tutorialzinho de Maya Mostrando aqui o recurso de mesh do Maya Usando aqui os nodes dele, beleza? No último vídeo, a gente falou aqui um pouco sobre o node de color E seguindo aqui na sequência, a gente vai falar aqui agora um pouco do node de delay Então eu vou criar uma nova cena aqui, só vou ligar o meu grid aqui pra gente ver o que tá Beleza, eu vou criar aqui um cubo A gente sempre usa aqui um cubo, né? Porque o cubo ele tem menos faces, né? Então fica um projeto mais leve Esse recurso é trabalhando da mesma forma de uma modelagem, tá? Então quanto menos fácil tiver o objeto, né? Que a gente estiver trabalhando nesse recurso aqui, né? Mais leve ele vai ficar Então a gente usa aqui um cubo aqui, né? Porque ele tem menos faces, né? Então ele acaba ficando um pouco mais leve Se a gente aumentar aqui a quantidade de faces, né? E aumentar, duplicar esses caras aqui e tal Cada vez vai ficando mais pesado ainda A gente acaba usando um cubo porque fica mais leve Então vamos lá, vou vir aqui no meu menu de mesh aqui, ó Mesh Editor Vamos vir aqui em Create, Create Mesh Network Por default, né? Ele deixa ele nesse formato aqui linear Eu vou aplicar um color aqui, ó Só pra gente ver como é que ele vai se comportar ali Beleza? Pra ficar uma coisa mais interessante Vou alterar os valores aqui, ó Só pra ficar uma coisa mais legal Beleza, aqui no Mesh Distribute Eu vou deixar esse cara aqui em zero Pra gente estar usando aqui o nosso recurso de... O nosso node de delay, tá? Então vou vir aqui, ó AddDelayNode Como o próprio nome diz, né? Delay O que ele vai gerar? Ele vai gerar um atraso no nosso objeto, né? Então isso funciona muito com a animação Pra isso acontecer A gente precisa vir aqui, ó Nesse ladder aqui, ó A gente vem aqui, ó Botão direito do mouse Create Beleza? Ele vai criar um locator pra gente Beleza? A gente pode vir aqui, ó Tem um locatorzinho aqui Essa cruzinha aqui E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vem aqui na abinha aqui, ó Mesh Delay Lock Beleza? Que é referente ao locator E eu vou criar uma animaçãozinha aqui Só pra vocês entenderem Então eu vou vir aqui no Translate aqui Vou colocar aqui, ó Menos 15 Beleza? Ele vai levar o carinho lá pra trás Botão direito Set Key Eu vou vir aqui, ó Vou levar minha agulha pro 100 Vou colocar em 15 aqui Pode ver que já deu um Uma parada ali, né? E vou colocar no 200 aqui, ó Minha agulha E vou colocar no menos 15 novamente aqui Beleza? E novamente Set Key Legal Vou voltar aqui pra minha abinha aqui Mesh Delay E vou aplicar um play aqui pra vocês verem, ó Olha o que acontece Quando ele puxa, né? Quando ele faz a animação Tem aquele atraso, né? Então Começa puxando aqui E depois os outros objetos Vêm em seguida Legal Aqui a gente tem os parâmetros Do nosso Node, né? Então aqui Time Step A viragem aqui Quanto maior o valor, né? Mais longo vai ser o Delay, né? Então a gente puxa aqui, ó A gente dá um play Pra ver como ficou mais longa ainda, né? Tem esse atraso aí, ó Quanto maior o valor ali Do Time Step Mais distante vai ser o Delay E quanto menor o valor, né? Claro Vai ser mais próximo ali Vai ser mais curto o Delay, né? No caso E os objetos vão ficar mais próximos Beleza? Vou deixar no 10 aqui mesmo No 15, né? Não Esse Time Variance aqui, né? Basicamente É a variação desse carinha aqui Beleza? Então aqui tá em 15 Vou colocar em 5 aqui, ó O que vai acontecer? O Locator vai sair Tá vendo? O primeiro objeto Que era Basicamente era o roxo Teve um atraso pra sair Saiu atrás do verde ali ainda Não sei se vocês estão conseguindo ver aí Vou dar um zoom aqui Beleza? E funciona da mesma forma Quanto maior o valor Maior vai ser o atraso, né? Então, ó lá Pode ver que o roxo Que era o primeiro Já tá saindo lá atrás, lá Beleza? E novamente A gente pode aumentar aqui também O valor, né? Pra vocês verem como é que fica Aí, ó Pode ver que o espaçamento Aqui tá até diferente Certo? Dá um stop aqui Vou voltar aqui pra 10 Padrão aqui Certo? Só pra ver que eu vou sair Na frente aqui, ó Tá? Então, basicamente O delay Né? Esse Esse node de delay Ele vai funcionar bastante Com animação, né? E ele vai gerar um atraso Nessa animação, né? Então é bem legal Esse recurso aí A gente consegue Tá fazendo bastante coisa legal aí Inclusive Todos esses nodes aqui Que a gente tem, né? Só ressaltando A gente consegue Combinar todos eles Beleza? Então Por exemplo Eu vou pegar esse carinha aqui Esse signal aqui Tá? Esse signal seria de outro tutorial Mas eu vou só Pra mostrar pra vocês aqui Eu vou aplicar esse signal aqui E basicamente O que que ele faz? Ele Ele gera uma animação aleatória Ali nos nossos objetos Beleza? Um mais aqui Eu vou colocar ponto 2 Então aqui, ó Na posição Eu coloquei tudo 2 Aqui na posição do signal, tá? Basicamente Ele vai Animar esses objetos aí De uma forma aleatória Pra cima, pra baixo Pro lado, pra frente Pra trás e pra frente Em modo aleatório E aí Unindo esse signal Com um delay A gente tem isso aqui, ó Olha que legal Certo? A gente volta aqui No nosso No nosso Mesh delay Vou aumentar aqui Pra 50 Só pra vocês verem O que que aconteceu Olha que legal Os objetos ficam mexendo Ficam fazendo uma animação Aleatória E com delay Tem aquele atraso De ida e vinda No caso aqui Eu fiz pra um lado E pro outro Mas daria pra fazer Outro tipo de animação Certo? E funciona muito bem Beleza? Então galera Esse aí foi o node De delay Do nosso Mesh editor Beleza? Espero que vocês tenham curtido E se você é novo aqui no canal Não se esquece Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra gente estar sabendo As coisas que estão acontecendo Aqui no canal Deixa aquele like Se você gostou do vídeo Compartilha com a galera Ou compartilha com geral E até o próximo vídeo Valeu galera Fui E até o próximo vídeo